Ando um triste fantasma atrás de mim Segue-me os passos sempre, aonde eu for Lá vai comigo, e é sempre, sempre assim Como um fiel cã seguindo o seu senhor Tenho o verde dos sonhos transcendentes A ternura bem roxa das verbenas A ironia púrpura dos poentes E tem também a cor das minhas penas Riz sempre quando eu choro e se me deito Lá vai ele deitar-se ao pé do leito Embora eu lhe suplique, faz-me a graça De me deixares uma hora ser feliz Deixa-me em paz Mas ele sempre diz Não te posso deixar Sou a desgraça A desgraça A desgraça A desgraça A desgraça Legenda Adriana Zanotto